Shalom para todo mundo! Bom, por duas semanas não tivemos a Parashah da Semana, porque eu falei assim, eu sei que a gente tem um... Umas grandes ensinamentos para aprender da Parashah Kittisai Pekudei, que são as últimas parashiot, as últimas porções da Torá, do livro de Shemot. É... Êxodo, mas eram repetições sobre como se tem que construir o tempo sagrado, como tem que construir o tabernáculo e todas as listas, o que se tinha que fazer. E a Parashah Kittisai, que nós vimos no Shabat, no sábado passado, era a prestação de contas de Moisés ao povo que deu o dinheiro, que deu suas oferendas, suas ofertas, suas doações, para poder... Tipo, te dar conta, né? A gente aprende que quando alguém te dá dinheiro para você fazer alguma coisa, para o bem público, você tem que prestar conta. Tipo, enfim, isso foi as parashiot, as porções, que nós não tivemos aqui um comentário meu. É... E nós vamos começar uma nova Parashah. Na verdade, nós vamos começar um novo livro da Torá. Já estamos lendo esta semana. A Parashah Vaikah. A Parashah, a Parashah, e chamou. Interessante que... Que... Eu acho que a Bíblia cristã... Eu acho que os cristãos, eles deram um nome muito melhor... É... Pra esse livro. Não é? Porque vai entrar... Se você... Quer dizer, e chamou. E no português, é Levíticos. Por quê? Porque todo agora começa um novo livro com as leis dos sacrifícios que os levitas e os sacerdotes, que os sacerdotes também são da tribo de Levi, tinham que fazer no Mishkan, no Tabernáculo, e depois no Betamikdash, no Tempo Sagrado, em Jerusalém. O que é muito interessante é que você vê que várias leis que hoje os judeus seguem, de forma geral, de forma nacional, é... Essas leis foram dadas somente para os levitas. E os Kwanin Leví, os sacerdotes dos levitas, e o povo de Israel, das outras tribos, não precisavam fazer essas coisas. Mas depois que o Tempo Sagrado foi destruído, que nós, os judeus, fomos expulsos aqui de Israel, e ficamos por dois mil anos na Galut, na diáspora judaica pelo mundo, Então, os rabinos, eles decidiram, sábios decidiram, passar essas leis, que são leis de pureza, que são leis de conduta, para também o povo de Israel, sem ser os levitas, os sacerdotes dos levitas, a tribo de Levi. Eu acho que isso também é interessante, porque está escrito num salmo que o povo de Israel é composto, é um povo de sacerdotes. Tem a Flávia, a Flávia Regina, a Flávia Virginia, a Hazanit do Brasil, minha amiga, ela tem um estudo, a vida dela é falar sobre a religião sacerdotal, com uma religião, tipo, só de sacerdotes, tipo, que o povo de Israel é um povo de sacerdotes, depois é a descrição do tabernáculo. Enfim, vamos começar com a Parashah da semana, Parashah Vaikra, também do Sefer Vaikra, do livro de Levítico 1. Vaikra, el Moshe, vaidabegadonai elav, miol elmoedlemon, e Deus chamou a Moisés, desculpa, errei, vaikra el Moshe, Moisés chamou a Deus, é interessante, Moisés chamou a Deus, para falar com ele, dentro do tabernáculo, vaikra el Moshe, vaidabegadonai elav, tá bom, errei na tradução, enfim, vaikra el Moshe, vaidabegadonai elav, Moisés consultou Deus, e Deus começou a falar com ele, meu elmoedlemon, de dentro do tabernáculo, da bel elbinei sael, veamaltaleem, adam, que akriv mikem, korubanadonai, fale para os filhos de Israel, e diga para eles, todo homem, que akriv, que traga, que se apresente um sacrifício para Deus, minabemah, minabakad, qualquer tipo de animal, ou se é animal de vaca, ou minatson, do rebanho de ovelhas, de carneiros, takrivu et korubanichin, vocês vão trazer a sua oferenda, imolá, korubanom, minabemah, kazahatamim, akrivu et petah, o elmoed, yakrivu otor, yutonol, yusineadonai, então, se você trazer uma, um, 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 um bezerro, tá, é, é, um bezerro, que é um bakal, zakahatamim, é um bezerro, se você trazer ele para fazer o sacrifício, tem que trazer até a porta do tabernáculo, do Mishkan, então, ele vai colocar a mão na cabeça desse animal, e vai transferir os seus pecados para esse animal, carneiro, cabrito, é, também, um bezerro, e ele vai degolar, o sacerdote, no caso, vai degolar esse, esse, esse animal, e os sacerdotes vão pegar o sangue desse animal, vai começar a jogar no altar do Senhor, no altar de Deus, que está perto do, da porta do tabernáculo, o tabernáculo é assim, você tem uma construção retângula, você tem um pátio, e tem um altar, depois tem uma casa, que nessa casa lá dentro, tem a Arca da Aliança, que também é como se fosse um altar, nessa Arca da Aliança, nesse lugar chamado Kodesh Kodeshim, que é Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote pode entrar uma vez por ano, agora, no pátio dos Koanim, no pátio dos sacerdotes, eles podem ali, circular, e fazer os sacrifícios ali, quem não é sacerdote, quem não é Levi, não pode entrar, tem que ficar na porta, Petach o El Moed, na porta do tabernáculo, vendo ali o sacrifício acontecer, ok, isso é a explicação, é do que acontecia, é, é uma palestra também muito técnica, a gente vem das outras porções falando de várias, da construção do tabernáculo, como você vai construir, o povo tem que dar dinheiro, tem que dar o que precisava para poder construir o tabernáculo, e agora, uma vez que o tabernáculo foi construído, Deus tem que ensinar para o povo como fazer os sacrifícios, que você tinha três sacrifícios diários, não é? Você tinha dois sacrifícios diários e no shabat, no sábado, eram três sacrifícios, três sacrifícios. Ele continua com uma lista dos animais que tem que ser, se a pessoa não tem dinheiro para dar um um bezerro, tem que dar um cabrito, se não tem dinheiro para dar um cabrito, tem que dar uma, uma, um casal de pombas, tudo para quê? E se não tiver também isso, tem que dar, é, é, bolos, tem que trazer bolos, trazer, é, biscoitos, bolachas, ali para trabalhar, para colocar no, no altar. É, ou também, se não tiver, tem que trazer azeite para também jogar ali no altar. São vários tipos de, de oferendas que o povo de Israel tinha que trazer. O interessante é que Deus, ou Moisés, ele dá uma lista, aliás, todo esse livro de, de, de Levítico, de Vaicá, sobre as leis de sacrifício, as leis dos sacerdotes. A pergunta é, por que Deus tirou um tempo tão grande para detalhar todo esse, essas espécies de sacrifícios? Se depois de mil anos, vem um profeta e diz que Deus quer obediência e Deus não quer sacrifícios. O profeta ainda fala, Deus abomina os sacrifícios do povo de Israel. Rambam, que é um sábio judaico do começo da Idade Média, ele diz que não era preciso haver sacrifícios. E agora? É interessante isso, é muito interessante. Tem umas explicações. Tudo que se torna automático não é bom. Se você pega um siduro, um livro de orações para poder rezar e aquilo se torna automático, não é bom. Se você tem uma rotina que você faz e aquilo se torna automático, não é bom. o problema que depois o profeta vem falar que Deus não quer sacrifícios, é o que que é o sacrifício? Vamos imaginar que você tem um sítio e nesse sítio você tem ali uma galinha que desde o ovo você viu chocar o ovo, você viu a galinha chocar o ovo, depois você viu o pintinho sair do ovo, depois você viu o pintinho cresceu e você tem ali um contato com ele e dá comida para esse pintinho, você dá uma uma é é você dá uma atenção né, aquele pintinho está na família doméstica e agora você faz um pecado, você faz um erro e você tem que ir até Jerusalém pegar esse seu pintinho esse frango e levar no altar e degolar ele para poder espiar o seu pecado porque você tem que colocar a mão está escrito no versículo 4 Levítico 1 versículo 4 e vai colocar a mão sobre a cabeça da oferenda e vai matar ele, vai degolar diante de Deus para que? para fazer a substituição o judaísmo foi uma das primeiras religiões que ele trouxe abolir o sacrifício humano se tinha o sacrifício humano depois com o judaísmo veio o sacrifício animal hoje a gente não tem sacrifício tudo bem capará enfim vou entrar nisso mas eu não tenho sacrifício assim instituído tudo isso é para quê? para substituir o seu pecado ao invés de você morrer você tem que trazer um bicho aqui e a gente tem que matar ele em seu nome agora você imagina que dor da próxima vez que você fosse pecar se você fosse fazer algum erro cometer algum erro você ia pensar assim uau eu tenho que trazer um outro bicho talvez esse cordeirinho que eu tenho aqui desde pequenininho que eu trato ele eu tenho que trazer que levar para o tempo sagrado para sacrificar ele então era uma coisa pedagógica para você não cometer erros só que chega um momento na história judaica que os sacrifícios eles eram apenas automáticos e sem uma tipo você pecava ia lá você tinha dinheiro como sempre quem tem dinheiro manda ia lá oferecia um boi completo e na mesma hora você estava pecando porque você sabia que daqui a pouco você ia lá de novo comprava outro boi e jogava lá jogava jogava né porque tipo sem respeito nenhum e esse boi era abatido e você perdoava os pecados então Deus ele ficava com muita raiva ele fala a gente leu na paraxá anterior assim aliás nessa paraxá aqui no último versículo no versículo 9 que Deus ele queria uma espécie de fumaça perfumada para Deus sabe um perfume ao nariz de Deus nas narizas de Deus depois ele vem falar no profeta no navi no navi que ele não quer que ele abomine ele sente nojo do cheiro das oferendas que eram sacrificadas no tempo de Jerusalém interessante notar que tudo que envolve dinheiro também envolve comércio e envolve comércio em corrupção a gente sabe que os judeus tinham que ir para Jerusalém três vezes no ano nas três festas de peregrinação que era Pesach Páscoa Shavuot Pentecostes ou Festa das Primícias e Sukkot que era a Festa das Cabanas no decorrer do ano você não precisava de Jerusalém só se tivesse alguma coisa muito problemática que você precisava ir até o Tempo Sagrado para oferecer lá um sacrifício para alguma coisa que você fez ou alguma coisa que está relatado no livro de Vaiklah de Levítico tem uma história no Talmud que é muito interessante que conta que o comércio no Tempo Sagrado era tão forte era tão corrupto que se você tinha que comprar uma pomba era um casal de pombas na verdade para sacrificar no Tempo Sagrado esse casal de pomba vamos falar que era mil reais era muito caro entendeu e as pessoas não tinham condição de comprar porque veja só se eu vou viajar a pé dois dias de viagem eu não vou levar um bicho mais nas minhas costas se eu tenho a opção de comprar meu mercadão no Shuk Mahana Yehuda de Jerusalém que fica perto da cidade velha e ali tinha o comércio então eu vou lá e compro só que chegou uma hora que era tão caro comprar um bicho lá no perto do Tempo Sagrado que o pessoal estava muito difícil e o Rabino Yehuda Alevi Anassi desculpa Yehuda Anassi ele é o grande Rabino de Jerusalém o chefe do Sinédrio do Ben-Dim do San Andrin e ele fala assim a partir de hoje se esses bichos vou falando em português com a o tanto em português o valor em português se for mil reais se esses bichos não valerem cem reais você não precisa sacrificar três vezes no ano você precisa só sacrificar uma vez no ano então os Rabinos também foram vendo a corrupção que era que era feita no Tempo Sagrado que era feita ali no no na cidade velha de Jerusalém na cidade de Jerusalém então que hoje é a cidade velha então por isso que tudo que está escrito aqui no livro de Vaiká hoje no livro de Levítico hoje o sistema sacrificial não existe porque a gente não tem um Tempo Sagrado você só pode oferecer sacrifícios no Monte Sião no Monte do Templo que hoje é a mesquita dos árvores então se a gente não tem mais Tempo Sagrado é proibido sacrificar então de uma forma ou outra todo israelita todo judeu não está puro liturgicamente porque a gente não tem mais como fazer sacrifícios até quando um dia o Tempo for reconstruído e a gente voltar a fazer sacrifícios então todo mundo está no estado de tumá de impureza espiritual até que os sacrifícios voltem é isso leiam vai clara livro de Levítico a primeira porção que é do capítulo 1 de Levítico até o capítulo 5 até o capítulo 5 último versículo no capítulo 6 já começa a paraxata sabe que a gente vai falar na semana que vem então esses 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 capítulos esses 4 esses 5 capítulos são da paraxata primeira do livro de Levítico espero que tenham gostado e amanhã vou fazer outro vídeo para falar sobre a festa de Purim que vai ser um sábado à noite que é a festa da rainha Esther que a gente comemora que os judeus não morreram ali no exílio da da do persa então hoje é da paraxata e amanhã vou fazer o vídeo sobre a festa de Purim Shabbat Shalom para vocês que tenham muita paz sucesso saúde felicidade e esse estudo que eu fiz é para ajudar na recuperação do meu tio Enoch Hanok Yosef Ben Mazal que está internado em um estado muito grave imprudente lá no interior de São Paulo e está naquele estado entre a vida e a morte então peço orações energias positivas intenções com o nome dele e também para a elevação da alma da mulher dele que morreu duas semanas uma semana tipo morreu dois dias depois de ele ser internado da minha tia Maria também que a sua alma esteja num bom lugar e é isso um beijo para vocês sucesso sempre e aí o que é